A equipe da TV Câmara veio até o Hospital Amaral Carvalho para acompanhar mais um ato de solidariedade. Neste momento, o soldado Pedro Henrique, que é lá da cidade de Marília, está passando pelo procedimento de coleta da medula óssea. Na verdade, da célula-tronco que vai ser utilizada para um transplante de medula óssea. A gente não sabe para onde essa medula, para onde essa célula-tronco vai, qual vai ser o paciente, onde esse paciente está nesse momento. O fato é que ele estava inscrito em um cadastro e, nesse momento, está passando por esse procedimento. Cadastro do Redome, que é o Registro Nacional dos Doadores Voluntários de Medula Óssea. Vou conversar com o Pedro Henrique. Pedro, eu acredito que a sensação, neste momento, deve ser a melhor possível de, com certeza, estar salvando uma vida. Sim, a satisfação é muito grande. É uma sensação, ela não tem preço. Poder ajudar não só uma pessoa, uma família. Porque a pessoa que está doente, ela não sofre sozinha. A família sofre junto. Então, poder ajudar essa pessoa e essa família é indescritível. Para mim, é um presente. Poder estar ajudando uma pessoa que hoje pode estar sofrendo, amanhã ela vai estar sorrindo. E eu fiz parte disso, eu ajudei a melhorar a saúde dessa pessoa. Mas, para a notícia, do início dado, quando ele recebeu a notícia de que poderia ser um doador, até o dia de hoje, se passaram cerca de oito meses. E, como é que foi? Como é que você recebeu a notícia? Nesse período, você passou por alguns procedimentos aqui no hospital. Como é que foi? Olha, eu fiquei bem contente, né? A gente, pela proporção, assim, a gente não... A gente espera ser chamado, assim, mas não sabe quando, quanto tempo vai levar para ser chamado. E eu acredito que eu tenha sido chamado até rápido, porque eu fiquei cadastrado durante sete anos. Eu fiz o meu cadastro em 2009 e, no ano passado, eu recebi a ligação informando que talvez teria a maior possível compatibilidade. E, então, eu topei de imediato fazer outros exames para poder confirmar a compatibilidade e, graças a Deus, deu tudo certo. Muito bem. E, na época, quando você se inscreveu, aí, há sete anos, como você disse, por que você decidiu se inscrever no Redome, que é esse Cadastro Nacional de Doadores de Medula Ósse? Através de uma campanha, né? Que uma mãe precisava de medula para o filho, né? Que estava doente. Ela me abordou no mercado lá da minha cidade e me explicou, né? Como que era o procedimento, como que funcionava e eu topei. Na hora, fiz a coleta lá da amostra de sangue, né? Que vai para os exames, lá onde você faz o cadastro. E, a partir daí, eu já fiquei... Você fica cadastrado, né? E eles pegam, eles coletam seus dados. E, a partir daí, você aguarda. Se aparecer uma... Eles falam uma possível compatibilidade. Eles entram em contato com você e, aí, eles fazem esses exames que confirmam, né? A 100% de compatibilidade, que foi o que aconteceu no meu caso. Muito bem. Só o ato da pessoa se cadastrar no Redome já significa um gesto de solidariedade. A gente vai conversar com o Dr. Marcos, que é responsável aqui pelo setor. Dr., gostaria que o senhor explicasse para a gente, para o pessoal de casa, que, nesse momento, nem o Pedro Henrique, ninguém sabe para onde essa medula vai, né? Essa coleta da célula-tronco vai. É um cadastro nacional e internacional, inclusive. É, são dois cadastros. O cadastro do doador de medula óssea, que é o Redome, como você falou, e tem um cadastro que se chama REREME, Cadastro de Receptor de Medula Óssea, que é aquele cadastro que agrega os pacientes que, porventura, precisarão de um transplante de medula óssea. O exame de compatibilidade é feito nesses dois cadastros e os computadores conversam entre si e se acharam uma compatibilidade, então, em qualquer lugar do Brasil é avisado que esse doador que se cadastrou e que vai receber, em qualquer lugar do Brasil, um paciente, um brasileiro que esteja esperando e necessitando desse transplante. Hoje, o cadastro do Redome, ele tem uma lista de cerca de 4 milhões de pessoas, né, doutor? O senhor me explicava que o Brasil, hoje, ele ocupa a terceira posição no mundo, né, em quantidade de pessoas cadastradas no Redome, né, nessa espécie de cronograma de organismo onde as pessoas podem se cadastrar para a doação da medula óssea. Apesar disso, a chance de uma pessoa que não tenha nenhum parentesco poder fazer essa doação de medula é de uma em cada 100 mil pessoas. Isso. No ambiente familiar, entre irmãos, a possibilidade de ser doador é algo em torno de 25%. Saindo do aspecto familiar, a chance é de 1 para 100 mil dados do exterior, dados de países dos Estados Unidos, Europa, e talvez o nosso país, por causa da nossa característica de miscigenação, seja até maior do que 1 para 100 mil. E é com satisfação que a gente fala que hoje o banco de medula, o cadastro de medula óssea brasileiro é o terceiro maior do mundo. Com isso, uma boa parcela, para dizer, a maior parcela dos doadores, dos brasileiros que precisam do transplante de medula óssea, tem conseguido a sua medula não aparentada e de doadores brasileiros. Apesar do Brasil ocupar uma boa posição e o que mostra a solidariedade do nosso povo, é sempre importante que existam mais e mais pessoas com vontade de se cadastrar, né, doutor? É importante que a pessoa que se cadastre, ela entenda que ela não está fazendo o cadastro especificamente para uma pessoa que vai receber. Porque uma das ações, embora nós somos um grande banco de cadastro de medula óssea, o Brasil é um grande cadastro, né, a gente tem dificuldade, às vezes, de que na hora que você é chamado a ser doador, a pessoa não é encontrada, a pessoa não quer ser mais doador, porque ela foi, entrou nesse processo, muitas vezes, motivada para uma doação específica. O doador de medula óssea que se cadastra, ele deve ser um doador altruísta que não tem escolha para quem vai doar. Quem precisar, ele vai ser o doador. Por isso que a política no país é que este doador seja vinculado principalmente a ser doador de sangue. Existe uma análise que o doador de sangue, ele tem uma fidelidade maior. Então, em qualquer hemocentro, hemonúcleo do país, vocês podem ir lá e ao ato de fazer a doação de sangue, dizerem que querem ser doador de medula óssea. E aí será colhido apenas 5ml de sangue e será feito o exame de compatibilidade, chamado HLA, e você entrará no cadastro. É importante que a pessoa tenha o sentimento de que ele pode estar salvando uma vida, independentemente de quem seja essa pessoa, né, doutor? Ele tem a sensação, que é real, de que ele é uma, talvez a única esperança daquela pessoa, daquele brasileiro que precisa. Essa é a grande mensagem. Quer dizer, nós, ninguém sabe, ninguém quer fazer transplante, ninguém sabe quem precisará no futuro. Mas qualquer parente, nós, qualquer nós, até nós, mesmo se precisarmos, só poderemos fazer o transplante se existir o doador. Então é fundamental que as pessoas façam essa busca da doação. Da mesma forma que façam a busca para a doação de sangue, porque também não se faz transplante de medula óssea sem transfusão de sangue. Então são coisas interligadas. O fato de a gente ser um banco mais novo que os dois maiores bancos do mundo, o americano e o alemão, e já ocupar o terceiro lugar, é uma demonstração do espírito solidário da população brasileira. Então a gente convida que todo mundo venha doar sangue e faça o cadastro. Importante lembrar que para fazer o cadastro de medula, você tem que ter acima de 18 anos e até 55 anos de idade. É a faixa etária, porque você pode ser doador até os 60 anos. Então a gente faz até os 55, para ter 5 anos de existência no banco. Mas é claro que para o país, seria muito interessante que a população jovem como ele, seja cadastro. Porque uma pessoa que entra no banco, ela fica mais tempo conforme a sua idade. Ele já está há 7 anos, mas pela idade dele ele vai ficar muito mais anos. Se entrar uma pessoa com 55 anos, não poderia ser doador se tivesse ficado 7 anos. Então esse é o grande alerta. Pessoas jovens, venham fazer o seu cadastro, porque isso ajuda muito o país. O senhor falou sobre os critérios para essa doação. Eu quero salientar agora, pedir para o nosso cinegrafista, o Neto, mostrar. Ali existe a máquina. São dois tipos de doação, doutor. Na verdade que é feita a coleta da medula óssea ou da célula tronca. Eu gostaria que o senhor explicasse esse procedimento e qual é o outro. Na verdade, o transplante é um transplante de célula tronca hematopoética, que é a célula mãe da medula óssea. Nós falamos de transplante de medula óssea, mas não na verdade é transplante de célula tronca hematopoética. As fontes de célula tronca hematopoética podem ser a própria medula óssea, como pode ser no sangue periférico, na veia. São procedimentos diferentes, que exigem atitudes diferentes. Por exemplo, essa que ele está fazendo, que é no sangue periférico, ele tem que tomar um remédio por um período, por alguns dias, que estimulem com que a célula tronca da medula óssea saia da medula óssea e corra na circulação. E aí ele entra numa máquina, que é essa máquina que vocês mostraram, e ela faz uma seleção dessa célula através do repasse do sangue dele pela máquina. E com isso ela faz uma coleta. E aí a gente vai acumular, vai contar o número de células para poder fazer o transplante. O outro método é você ir para o centro cirúrgico, onde é feita uma anestesia, e a gente faz múltiplas pulsões no osso da bacia e cole diretamente da medula óssea. A indicação depende do que é melhor para o paciente. E a decisão, se vai colher uma maneira ou outra, é do doador. E para o pessoal de casa entender melhor, dá até para a gente mostrar, essa bolsa de sangue aqui, está aqui no fundo, não sei se o Neto vai conseguir mostrar, é justamente ali que está armazenada a célula tronco do soldado Pedro Henrique. O sangue sai do braço, de cá, passa naquela máquina, ali dentro tem uma centrífuga, separa e é devolvido o sangue sem a célula tronco, com a retirada da célula tronco, no outro braço, faz um circuito fechado. E paralelamente tem aquele outro dispositivo, aquele outro caminho, onde vai acumulando a célula tronco naquela bolsa que você mostrou. Esse é o procedimento. No caso dele, por exemplo, ele vai ficar em torno de 5 horas e meia na máquina, para a gente conseguir atingir o volume que nós queremos de célula tronco. Muito bem. Já foi realizado metade do procedimento, está tudo bem. Pedro, está sentindo dor nenhuma, tudo tranquilo, né? Um procedimento muito tranquilo, sem dor, tranquilo. A gente vai conversar também com o capitão perpétuo da Polícia Militar, pedir para ele se aproximar aqui. Ele é chefe do Departamento de Comunicação Social do 27º Batalhão e está acompanhando esse ato tão importante de solidariedade. Vale ressaltar, é importante a Polícia Militar. A gente está acostumado a ver os policiais na rua, sempre de fada, e sabe também que por trás existe o ser humano, aquele que sempre se doa tanto no dia a dia dele, no trabalho dele, como também quando necessita, enfim, por alguma campanha, ou até mesmo por vontade própria, né? Realmente, a Polícia Militar é uma grandiosa instituição, que ela está presente nos 645 municípios do Estado. Ela tem um contingente que alcança 93 mil homens. E isso reflete a filosofia do policial militar, né? Que sempre servir e proteger, né? Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo clássico da essência do policial militar, onde ele serve sem olhar a quem ele está servindo, né? Independente de etnia, de classe social, de religião, ele simplesmente serve o cidadão na rua e não vê condições para servir. Então, isso reflete a essência do policial militar. Então, um ato louvável do nosso soldado Pedro Henrique, que está fazendo essa doação. Então, a gente está acompanhando aqui. Isso, para mim, é uma experiência bacana, tanto profissional como pessoal. Então, a gente se entusiasma muito e, com isso, quem sabe nós não conseguimos motivar mais policiais militares a participar desse tipo de doação. Bacana. Obrigado, capitão, pelas informações. Vou voltar a conversar aqui com o Pedro, até porque deve ser um orgulho não só para você, para a sua família, né? Gostaria que você transmitisse aí para o pessoal de casa uma última mensagem, para aquele que vem normalmente do Açang, para que ele também participe desse cadastro tão importante que é o Redondo. É, eu diria que todo mundo deveria participar, deveria buscar informações e se cadastrar, porque a gente está ajudando, como eu já disse, não só uma pessoa, mas uma família, né? Uma família que está sofrendo junto com essa pessoa que está doente. Às vezes, essa pessoa que nem tinha mais esperança, né? Imagina receber a notícia de que achou aí um possível doador. Deve ser uma alegria imensa, né? Então, a gente, se fosse no meu caso, na minha família, eu não imagino a imensidão de alegria que seria poder receber essa notícia. Então, é muito satisfatório. Eu digo assim, a minha identificação justamente com a profissão é justamente essa. Poder ajudar as pessoas, independente de quem seja, não tem preço isso. Eu, não só como pessoa, como pessoal militar também, poder estar ajudando uma pessoa, poder estar ajudando o próximo, aí é indescritível. A sensação é extraordinária. Eu estou muito contente. Tá certo. Parabéns, Pedro Henrique, pelo seu gesto. E a gente encerra essa matéria dizendo que solidariedade nunca é demais. Faça você também a sua parte. Ângelo Boaventura para a TV Câmara, o canal de Jaú. E a gente encerrou o canal de Jaú. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto